Uma fórmula pro cabelo, assim, pro cabelo mais lindo, brilhoso, saudável. Qual que é o segredo, Biagem? O que você recomenda, assim, você sempre tem várias dicas, né? De cuidado e tudo mais. Você tem que tratar o couro cabeludo. Esse é o segredo, o principal. Quando você trata o couro cabeludo, o cabelo vem, em consequência. Então, antes de dar uma fórmula caseira, você pega um recipiente menor que esse, ou de um shampoo mesmo vazio. Você vai colocar um dedinho de cravo da Índia. Preenche o dedinho com cravo da Índia. Coloca os cravinhos da Índia mesmo, dentro da embalagem. Um dedinho de alecrim, como que chama? Desidratado. Desidratado. Boa. Desidratado. E, agora, você vai colocar dois canelas em pau. Que é uma coisa milagrosa também. Eu estou anotando a receita. Isso. E completa com óleo de coco. É sucesso. Deixa cinco dias. Curtindo ali, né? Decantando, curtindo, né? Curtindo. O termo antigo, né? O termo antigo. O termo antigo. Curtindo. Curtindo. Curtindo, curtindo. Quando ficar pronto, isso vai durar muito, gente. É um recipiente menor que esse, tá? Ah, então dura. E o óleo de coco pode ser qualquer tipo de óleo de coco? Qualquer óleo de coco. Ou tem que ser aquele integral? Porque tem vários hoje em dia. Ah, não. Geralmente, o orgânico. O orgânico. Tem que ir em supermercado, né? Ô, Biage. E no couro cabeludo, né? Aí você vai pegar umas gotinhas, gente. E massajar. E firmemente no couro cabeludo. É na cabeça, né? É, no couro cabeludo. E aí você passa com a escova para a ponta. Você escova até as pontas. Não precisa passar aqui o óleo. É aquele frixar, né? É, o lance é da raiz para as pontas. Pô, passou bem no couro cabeludo, com firmeza. Aí a escova, ele vai... Leva o restante da hidratação para as pontas. Olha, a hidratação até as pontas. E dorme com isso no cabelo ou não? Dorme com isso, no dia seguinte lava. Normalmente. Com dois shampoos. Você vai ver o milagre no primeiro dia de uso. Tem uma dúvida. Uma dúvida mesmo de mulher, né? Eu acho que as mulheres que estão acompanhando vão se identificar. É, eu já ouvi algumas dicas, já vi, né? Alguns tutoriais falando sobre assim. Ai, você não precisa usar o melhor shampoo para a primeira lavagem. Pode usar um shampoo efeito detergente, que elas falam, né? Que eu já ouvi falar sobre isso. E depois você usa um shampoo de qualidade para fazer a finalização. Sempre duas lavagens. É sempre importante isso, né? Isso faz... Faz sentido ou não? Não, ele só faz sentido. Aquela mulher que lava a cabeça uma vez por semana, porque faz escova no salão. Entendi. Então, tem que ter aquela sensação, tirar aquela primeira água escura. Entendi. Porque, na verdade, o que... É que nem aquele mito de usar o mesmo shampoo não é legal. É verdade, não é legal. Você pega um shampoo que tenha frutas vermelhas, tá? Tá. E aí, nossa, como meu cabelo ficou maravilhoso. Quando você usar o segundo, o terceiro, vai ter um acúmulo de óleo de frutas vermelhas. Aí... Ai, meu cabelo não tá... Tá pesando. O shampoo não tá mais bom. É. E aí, quando você lava com shampoo transparente, não é de limpeza. Parece que desprega do couro cabeludo. É aí que vem o efeito Vavavum. Então, nossa, meu cabelo ficou maravilhoso com o shampoo transparente. Não é. É que ele tava pesado com acúmulo de óleo de abacate, de argã, de frutas vermelhas. Por isso que é ideal você trocar... Revezar. De shampoo. Olha só que especial. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. E realmente, eu sinto uma diferença muito grande. Porque aí... Não, e seu cabelo é muito bonito também. Ah, muito obrigada. Agora, a mão não faz lavar o cabelo. Primeiro um shampoo mais barato e aí um outro poderoso. Tem que tomar cuidado. Se esse shampoo, né, é mais acessível, for muito detergente, seu cabelo já fica uma palha que depois nenhum condicionador bom vai adiantar. É só tomar cuidado com isso. E qual que é a sequência correta, Biagi? É shampoo, máscara e depois o condicionador, né? Sim, tentaram na Europa usar máscara como condicionador, né? Não, ela não tem o emoliente, então parece que sempre fica faltando alguma coisa. O americano fala me something, né? Então, quando você usa, nem se for uma pérola de condicionador, é que a escova desliza pelo cabelo o efeito de desembaraçar. E aí